Vocês conhecem o primeiro convidado, MC Leleto! Posso entrar? Eu não quero ver ninguém parado, hein! Geral no automaticamente! Vamos! Vai, Brazano, vai! Vai, vai! Quem sabe me ajuda a contar? Vai, vai, vai! Automaticamente! Quando ela escuta, já quer embrazar, ela fica maluco! Vai! Automaticamente! Quando ela escuta, já quer embrazar, ela fica maluco! A mulherada bota a mão no joelho e vai tremendo a banda! Vai! Vai, 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 vai! Vai tremendo a bunda, bumbum! Bunda, bumbum! Geral! Quem sabe canta aí comigo! Vai, vai, vai! A mulherada bota! É o bote do BD! Ela não precisa de play porque já vive no automático! Pensar que eu não sei, mas sou um tanto problemático! Vem que eu avisei! Essa cintura de elástico merece replay! E eu acho isso fantástico Já disse que amei Todos vocês, vai Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca, vai Vai, vai, vai tremendo a bunda Pum, 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 pum Vai, vai, vai tremendo a bunda Pum, 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 pum Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca As meninas Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai, 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 vai Vai, 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 vai tremendo a bunda Bum, bum, bum Bum, bum, bum Mais uma vez Só vocês Corta comigo Ela não precisa de play Porque já vive no automático Pensa que eu não sei Mas sou um tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico Merece replay E eu acho isso fantástico Já disse que amei, que amei Vai, automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Vai Vai, 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 vai Tremendo a bunda Tamo junto M.C. Jerry M.C. Jerry Cadê o ponto do bagulho Aê, soltou o ponto Agora vai, vai Tá pesado, tá pesado A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá Então pode se soltar Encostando 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 Jogando a bunda Quando eu vi essa morena Confesso me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha Confesso me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha Confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Kikam pastas Três de uma vez Vai, 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 vai , vai, 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 vai Vai, vai, que, vai, vai Kikando Dentando Kikandu Sentando Jogando a bunda Vai sentando Quicando É o Peter Vai que vai que vai que Vai que vai quicando Vai que vai quicando Vai que vai quicando Jogando a bunda Vai que vai quicando Vai que vai quicando Vai que vai quicando Jogando a bunda Já te falei que eu não presto Que com nós é sem massagem O meu nome, tu conhece Sobrenome, sacanagem É o piquei A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então a ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda proé Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o filmar gostoso que quando às três de uma vez Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai Vai, vai que, quando Sentando, tom, clicando Sentando, jogando a bunda Vai, sentando, vai que, quando Vai, é o piquei Vai que, vai que, vai que, vai que Vai, vai que, quando Vai que, vai, sentando Vai que, vai que, quando Jogando a bunda Vai que vai ficando, vai que vai ficando Vai que vai ficando, jogando, jogando Vai, 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 vai MC Chave Vem aí MC Pedrinho MC Pedrinho Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas caso tu negar, uma chance vai perder Se sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher na altura Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher na altura Eu vou te pegar Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher na altura Não é lugar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas caso tu negar, uma chance vai perder Se sua vida mudar e de nunca mais sofrer Tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher na altura Não é lugar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher na altura Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher na altura Não é lugar Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher O quê? O quê? É o vovô Raul Que sempre me dá essa oportunidade MC Pedrinho